Eram 5 e 10 da manhã quando a Câmara de Segurança do Comércio registra a batida entre dois carros, no cruzamento da S4 com a T64 no setor Bela Vista. Com o choque dos veículos, a Poenia Imoré Rezende, de 61 anos, motorista da Prefeitura de Cristianópolis, morreu. E a passageira, uma adolescente de 14 anos, ficou ferida. Informações da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito confirmam que o motorista, que vinha pela rua T64, não respeitou o sinal de pare e bateu no carro das vítimas e em outro carro que estava parado. Nas redes sociais, a Prefeitura de Cristianópolis publicou uma mensagem de luto pelo funcionário, que também era ex-vereador da cidade. Na Avenida Gercina Borges Teixeira, no Conjunto Veracruz, em Goiânia, mais um acidente com morte. Um motociclista de 33 anos bateu em um poste e morreu na hora. Na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia 2, outro motociclista também se chocou contra o poste e morreu no local. Na Avenida Doutor Francisco de Almeida, no setor Crimeia Oeste, a placa diz que é proibido seguir direto para a Avenida Goiás Norte. Ao fazer a curva à direita, o motorista bateu no poste. Rafael de Freitas Mota, de 31 anos, nada sofreu. Desceu do carro andando e, aparentemente, alcoolizado. Ia de um lado para o outro. Aí teve uma hora que ele tentou ir na criança, aí o pessoal não deixou ir. Aí foi a hora que ele voltou para o carro e pegou a garrafa de uísque, não sei o que foi, e quebrou na frente do carro. As crianças que estavam no carro, de 2 e 4 anos de idade, foram socorridas por vizinhos. O impacto da batida foi tão grande que os airbags foram acionados na hora. A criança que estava atrás do motorista, foi um, eu não conheço ele, tirou do carro. Um solicitou para pegar uma coberta, o que deitou. Aí o outro do outro lado foi e pegou da outra criança e deitou os dois no chão. Os dois estavam nas cadeirinhas? Estavam na cadeirinha. Com cinto, preso... Conforme a pessoa que tirou, disse que estava com cinto. Mas, pelo que a gente viu, podia estar com cinto só na lombar, só. Não estava o cinto no peito. O pai tentou fugir do local, mas foi preso. O rapaz estava muito nervoso. Não dá para saber se ele estava embriagado devido ao estado de choque que ele estava, porque tinha acabado de bater o carro no poste. Mas ele foi contido, foi algemado para a segurança dele. E a guarda civil, como chegou primeiro no local, depois da contenção, fez a condição dele até a central de flagrante para tomar as devidas providências. Este morador da rua diz que muitos motoristas se confundem neste local e os acidentes são frequentes. Eles descem aqui correndo muito, chegam ali, acham que pode seguir até a Goiás e não pode. Aqui tem que virar deles, perdem o controle, bate. Os demais sobem a avenida aqui, achando que aqui é mão única e não é. Aqui é direto. Toda semana tem acidente aqui. E aí E aí